Olha, e hoje mesmo sendo feriado de 7 de setembro, está sendo realizada a vacinação em 11 pontos aqui de drive-thru na nossa capital. A vacinação para as pessoas que tem sua segunda dose agendada no cartão de vacina até o dia 12 de setembro. Ou seja, quem tem vacina até o dia 12 de setembro já pode ir nesses pontos de vacinação. E quem vai passar mais informações para a gente é a nossa repórter Gorete Santos, que agora está num outro ponto. Onde que você está? Você está aqui na Zona Sul, estou reconhecendo o local, né Gorete? Fala para a gente aí, o que você tem de informação em relação a esses pontos de vacinação? Neara, nós estamos aqui em frente ao Centro Universitário Santo Agostinho, que fica na Avenida Valterlencar, região sul da capital. Lá dentro dá para ver, né, que já tem gente chegando, o pessoal de carro. E nas imagens do Adriano de Pernambuco aí, vai aproximar agora, ó, lá dentro já tem um pessoal sentado. Gente que chegou bem cedinho aqui e que vai esperar bastante, porque a vacinação só começa às 9 horas da manhã. E aí a gente traz, portanto, agora o calendário para você, tanto das doses que estão sendo aplicadas neste feriado, como também dos agendamentos que estão previstos pela Fundação Municipal de Saúde. Vamos começar por quem já deve tomar a vacina hoje, neste 7 de setembro. Lembrando que não são só aquelas pessoas que têm a segunda dose marcada para hoje, mas confira aí no seu cartão de vacinação, até o dia 12 deste mês já pode se dirigir a um dos pontos. Aí vamos lá. AstraZeneca e Coronavac, os postos que estão aplicando as duas doses da vacina, tanto da AstraZeneca como da Coronavac. Terminais de passageiros do Bela Vista, do Buenos Aires, livramento na região sudeste e zoobotânico na zona leste. Mas a Fundação Municipal de Saúde dividiu desta vez e alguns pontos que só estão oferecendo a AstraZeneca. São eles o Teresina Shopping, o Terminal de Passageiros do Parque Piauí, também do Itararé, na zona sudeste da capital, além da Dufip, na zona leste e aqui a Santo Agostinho, na zona sul, além do Céu Norte, que fica na Santa Maria da Codipe e também a UESP, na região norte da capital. Aí nós temos, portanto, agora os agendamentos. Você que ainda não tomou a primeira dose, que já chegou à idade, tem agendamento previsto a partir de hoje, deste 7 de setembro, para o público jovem. A partir das 6 horas da tarde, você que tem 21 anos de idade, já pode fazer o agendamento para tomar o imunizante contra a Covid-19. Aí o calendário segue com horários distintos. Amanhã, 8 de setembro, a partir das 4 horas da tarde, 21 anos de idade, é o público-alvo. Também amanhã, a partir das 6 horas da tarde, são aquelas pessoas que têm 19 anos de idade. E no dia 9 de setembro, a partir das 6 horas da tarde, fica o horário reservado para quem tem 18 anos de idade. Mas nós temos agendamento também previsto para quem vai tomar a segunda dose da vacina. Relembrando, até o dia 12 deste mês, quem está com a vacina prevista, pode se dirigir a um dos pontos de drive-thru ainda hoje. Mas tem agendamento para quem vai tomar a vacina depois do dia 12. E aí a gente traz para você agora esse agendamento. Está prevista a abertura no dia 10 de setembro. Do sistema, viu pessoal, onde você deve fazer o agendamento para tomar a vacina. A abertura às 6 horas da tarde, do dia 10, para todas as pessoas que têm a segunda dose prevista até o dia 19 de setembro. Ou seja, até o domingo da outra semana. Neara? Ok, Gorete. Olha, vou profetizar aqui, viu? Espero que até o final do mês de setembro a gente já esteja aqui anunciando a primeira dose para adolescentes, crianças e adolescentes acima de 12 anos, né? Vamos pensar positivo? Não é isso? A gente já está aí com uns 18, quem sabe, né? Daqui para o final do mês. Vamos sim, vamos sim. É isso, pensamento positivo funciona, viu? Tchau, querida. Obrigada. Bom trabalho aí nesse feriadão.